Vamos tentar fazer isso e ver se dá certo, uma ótima oportunidade agora, meu Deus do céu, foi excelente! Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez com o jogo que a galera vem cobrando muito. Jeff faz vídeo de Heroes Evolved, então aqui estou eu e estou com um herói aqui, cara, que estou curtindo demais. Ele é como se fosse o velocista, que é o Eletros, vamos ver como vamos sair com esse herói aqui. As posições estão meio confusas ainda aqui para mim, muitos jogadores escolhem heróis jungle, botam no mid, é meio confuso aqui, rapaz. Na maioria das partidas não tem jungle, então vou aqui dar esse counter jungle adversário, vamos ver se consigo fazer um bom jogo aqui. Dessa vez tentar ser menos dub possível e... Ué, cadê? Não tem ninguém no mid? Está indo para lá agora, o mid estava no bot ali, não sei exatamente o porquê, mas beleza, ele acabou de chegar lá, vamos pegar essa bota. Galera, como eu ainda não manjo muito de builds no Heroes, irei fazer a build recomendada aqui, beleza? Vamos dar uma recuada aqui. Cara, bacana demais, essa segunda skill dele aí, ele dá um dash para frente, arremessando os adversários. Com seu ultimate, ele causa um stun mais dano ali, suas habilidades são de dano físico e com a sua primeira habilidade ali ativa, ele fica correndo. Ele tem um bônus de velocidade de ataque e também causa dano físico ali quando atinge os adversários. E se combar ela com a segunda habilidade aí, o dano é ainda maior e... Ih, rapaz, a torre garantiu ali uma eliminação. Vamos ajudar nosso amiguinho aqui, nosso colega a avançar. Esse mid aqui está bem recuado. Vou pegar isso aqui mesmo. Vamos lá, vamos acelerar aqui. Bora, bora, meu amigo. 78 de EMS, o ping não está perfeito, porém não está tão ruim assim. Está dando para jogar tranquilo. Vamos lá, 1 minuto, quase 2 minutos de jogo e está 2 a 1 agora nesse momento. Nosso companheiro acabou morrendo ali. Então vou segurar esse mid aqui até que ele possa avançar também para dar uma ajuda. Olha que massa, cara. É bacana demais. Esse combo que você pode fazer aí com a primeira e a segunda skill é muito maneiro. Isso aí, já temos aqui a Ultimate. E ué, o cara estava parado, cara. Acabei atacando ele. Eu queria atacar a torre. Fala, cara. Se eu ficar calado em algum momento do vídeo é porque teve algum som externo aí que acabou atrapalhando o jogo. A todo momento eu passo a carro de som aqui na frente de minha casa, rapaz. Não deixa gravar. Vou meter processo, hein. Ah, rapaz. Já pegaram aqui o buff da minha de Angle. Sacanagem, hein. Vamos botar aqui visão ali no Dragon. E exterminou. Beleza. Nossa equipe conseguiu duas eliminações e o adversário conseguiu mais uma. Estamos vencendo de 4 a 2 nesse momento. Até agora eu não consegui buscar eliminações. Vamos ver se... Ih, rapaz. Está complicando. A equipe adversária empatou e um aliado conseguiu levar uma das torres ali, que foi a torre do bote. Excelente. Já saímos na frente aí em objetivos. Vem, pai. Ué, ele recorreu ali. Ah, não. Ah, não. Agora que eu me lembrei. Essa segunda habilidade aqui chuta. Empurra o adversário para trás. Eu vou utilizar mais uma vez só para tirar dúvida. Olha lá. Joga tão longe que sai do nosso campo de visão. Realmente joga bem longe. Beleza. Vamos pegar essa armadura aí. Corre, tio. Vamos ver se está por aqui já. Não. Ah, tá. Já está. Então vamos pegar logo. Ih, rapaz. Estão levando nossa torre lá no bote. Alguém chega lá, tio. Excelente. Temos um buff aqui de ataque. O adversário passou por ali, mas não vou puxar briga não. Vou ajudar aqui o nosso companheiro. Chegar naquele pique, viu? Eita, nem precisou, rapaz. Ele já garantiu a eliminação. Bom, pelo menos ele estava presente. Se precisasse, estava aqui, né, tio? Eu acho que eles viram aí essa visão que eu coloquei aqui. Eu não sei qual... Ah, Ward. O nome correto é Ward disso aí. Eu acho que é assim mesmo, rapaz. Deve ser Ward. Ih, se deu mal, cara. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Isso. Excelente. A gente terminou. Conseguimos aí uma eliminação. Cara, esse jogo aqui está bem bacana. É um dos móveis que estou mais curtindo aí, claro. Junto com o Venglory e o Arena of Veilor também. Estou curtindo demais. Enquanto o Arena of Veilor não sai aqui para o Brasil, não sai para o servidor SA. O Heroes Revolved é um dos meus favoritos. Será que dá para levar essa torre? É, meu amigo. Não dá não, porque chegou dois cabras ali. Chegou uma com um arco. Chegou um com um machado ali do tamanho dos infernos, viu? O bicho veio pistola, veio putasso. Deu ruim para você, hein? Ih, rapaz. Acabei jogando para longe. Galera, eu vou prestar mais atenção agora no jogo. Excelente. Nosso arqueiro ali conseguiu a garantir. Eu vou prestar mais atenção no jogo. Ih, rapaz. Conseguiu outra eliminação. Jogou muito bem. Jogou fino. Eu vou tentar utilizar essa habilidade de forma correta. Porque eu acredito que a forma correta é utilizar essa primeira habilidade para ultrapassar o adversário. Ter uma boa posição. Quando eu utilizar essa segunda, arremessar ele para trás, em cima de um aliado, de uma torre. Em uma posição que ele fica uma situação complicada, ou contra uma parede. Acredito que essa é a forma correta de utilizar essa skill. Logo após isso, quando eu me aproximar novamente do adversário, utilizar o ultimate ali, aí é só finalizar, tio. Vamos tentar fazer isso e ver se dá certo. Uma ótima oportunidade agora. Meu Deus do céu. Foi excelente. Consegui dar uma excelente assistência ali para a nossa arqueira. Utilizei a primeira para ter velocidade ali de movimento. E com a segunda skill, joguei para trás, debaixo da torre. O cara sofreu o hit da torre. Nossa arqueira ali ficou atacando. E logo em seguida finalizamos. Cara, o ataque dessa arqueira é muito parecido com o ataque da Ashe do LOL. Que ela atira várias flechas abertas. Excelente. Nossa equipe está ganhando o jogo. 12 a 4 em 6 minutos e meio de jogo. Vamos descer rapidão aqui porque está dando ruim lá para a nossa torre no bote. Ela está quase caindo. Tem que ajudar. Tem que estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tio. Sou rápido. Então tem que andar ligeiro. Supremacia. Excelente. Olha, mais uma eliminação. Parece que a torre conseguiu eliminar ali. E nosso aliado destruiu a torre. Esse cara está jogando um fino, rapaz. Ele é o arqueiro, se não me engano. Tem um arqueiro e um arqueiro em nossa equipe. Ótimo. Completamos aqui mais um item. E não vou não, rapaz. Aquele cara tem um... Vai lá, meu Deus. Aquele nicho é meio feio. Vamos correr por aqui. Supremacia da nossa arqueira também. Vou chegar naquele pique, viu, pai? Meu Deus do céu. Cheguei ajudando, viu, tio? Visão de jogo é o quê, né? Agora recua aí, Raquel. Não tenta cair, não, rapaz. Vai dar ruim para você. Está usando até skill para trás. Bora lá no top, dar uma força, avançar aquela wave lá e tentar levar aquela segunda torre do adversário. Vamos ver se dá para fazer isso agora. Opa. Recuperar aqui a minha mana. A arqueira sinalizou para recuar. Beleza. Ih, rapaz. Tem três lá no mid. Estou indo. Segura as pontas aí. Estou chegando, hein? Daquele pique. Mas não tem ninguém, rapaz. Já vi, já vi, já vi. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Relaxa, relaxa que eu pego. Foge não aqui. Garanto, cara. Garanto que eu não vou fugir. Calma, calma. Ih, massacre. Conseguimos mais uma eliminação. Já consegui eliminar três aqui nesse jogo. Ih, olha só. Vamos para cima. Ih, acabou que deu ruim. Só fui preso ali, cara. Só fui um stun. Nesse dive, tentei aplicar o dive ali. Não deu muito certo. Porque só fui stun, cara. Fiquei paradão lá debaixo da torre, sofrendo uns três hitos seguidos. Com dois adversários em cima. Então acabei me matando ali. Foi uma péssima escolha para se fazer nesse momento. A minha equipe está lá no mídia. Espero que permaneça lá para dar uma segurada no adversário por lá. Enquanto vou levando aqui o bot. Excelente. Tem ninguém aqui. Então vou levar esse bot logo. Já. Opa. Olha só o adversário mal posicionado ali, rapá. Ih, consegui a eliminação. Eita, que tem gente aqui. Calma, calma. Cinco segundos ali para poder utilizar a cura. Vamos levar essa parada aqui, rapaz. Excelente, excelente. Já recuperei parte da vida. E vamos rapidão lá ajudar a equipe. Cheguei, tio. Será que dá para pegar? Será que dá? Cara, dava na verdade se eu tivesse dado a segunda skill. Só que fiquei com medo ali de morrer logo em seguida. Acabei desistindo. Ué, não dá para atravessar a parede dessa skill? Ah, cara. Achei que daria. É um dash assim como, sei lá, do Vox. A adversária que eu eliminei agora há pouco. Toma cuidado, ela está pistola. Corre, tio. Corre, maluco. Ajuda o maluco que está doente. Corre, filho. Corre, rápido. Beleza, vamos levar isso aqui. Opa, o MS subiu ali um bocado. 175, 155. Eu espero que desça. Isso aí, está diminuindo. Então está tranquilo agora. Ah, não deu para acompanhar. Essa torre está quase caindo. Falta apenas pressionar mais ali a do top. Ih, rapaz. O adversário está tudo ali no mid. Vou recuar agora. Preciso ajudar lá. Vamos rápido, rápido. Olha que bacana. No mapa ali mostra o tempo que vai levar até o dragão renascer. Eu vou para cima dos três, tio. Dupla eliminação. Achei que era três ali, mas na verdade eram clones, eu acho. Um deles tinha habilidade de clone. Deve ter sido algo do tipo. Ou então um deles teleportou ali. Eu não sei. Não vi direito. Não conheço personagens direito ainda. Opa! Sofri um stun, cara. Bem na hora de partir para cima. E supremacia é minha agora. Consegui mais uma eliminação. E estou com o frag, meu amigo. Do Brasil contra a Alemanha, tio. É 7 a 1, maluco. Agora vamos levar esse objetivo e finalizar esse jogo. Olha só. Notificação do flashzito. Abraço, meu querido. Tamo junto. E está aí. Conseguimos destruir aqui o objetivo. Está aí mais uma vitória para a nossa conta. Eu vou tentar aprender ainda mais a jogar. Quero jogar em breve minhas primeiras partidas ranqueadas aqui nesse game que eu estou curtindo demais. Acredito que muitos de vocês aí também já jogam Heroes Evolved. Então eu vou trazer ainda mais gameplays desse game aqui para o canal. Pelo menos uma ou duas vezes aí por semana. Se você for novo no canal, inscreva-se e ative as notificações aqui abaixo do sininho. Por favor, molecada. Não se esqueça de avaliar esse vídeo dessa aqui embaixo. Clica no joinha. Cara, isso me incentiva demais. Ela está produzindo cada vez mais vídeos. Também tem a opção aqui abaixo, logo acima. Dependendo da plataforma que você estiver assistindo para compartilhar esse vídeo. Cara, compartilha e ajuda aqui o canal a cada compartilhamento. A força que você vai estar dando é gigantesca. Então é isso, jovens. Até a próxima. Tchau.